Modelo 17 Minha amiga Rafaela Tamo junto Rafinha Pura vereadora lá de Campinas Quando ela foi eleita tem que mandar o convite pra mim pra frente pela porta Cinquenta e seis eu tenho do pastor Obrigado pastor É uma M200 Triton Outdoor 2017 de modelo Modelo 17 Modelo 17 Rapaz, o Plenitude não brinca na conversa não E eu gostei que ele botou pra comprar Libera a mil pra galera Ele deu aquela voadora mesmo E viu que o carro é pouco rodado É bonito, é altitude Triton 2022 já tá fácil 2022 já tá fácil Só de fevereiro ele fez a...